Que sangueiro Eu revolucionei os que pensavam que tava na frente Mas, te falo que é assim Eu prossego intacto Vou te mostrando que meu cristal é raro Posso até pisar nos cacos Vim de longe, mas Nós não se escondem, e esse primeiro Foi só na paciência dos monge E aí meu pai, qual que é a pista? E aí? Demorou que eu volto é o free mano Isso aqui é pra você entender Me manda eu tiro o casaco, bota o casaco Igual o Chaldê Por isso que eu falo mano E no verso eu já te indevido Pois você vai ficar igual o Mestre Vou tornar esse dia hoje um dia de lástima Por isso que você tem bebido Sabe que esse é o free mano No verso que eu faço de tudo um fato Pois você chora e tem bebido Por isso bate o carro Nesse momento você não entendeu Por isso que eu te ensino Pois é essência do futuro e você morre No momento sabe que esse é o free No caso esse é o Buggy Apache Não tem perfil abacaxi Mas sabe que eu falo é elemento Carregando força é o meu Ki Pois você não entende que é essência Pois dele eu tiro meu free Assim que eu falo mano No verso aqui você não tem intuito Pois de free sua derrota vem Isso não é sistema gratuito Por isso que eu falo mano No momento você vai sair viciado Pois meu verso te contagia Por isso sai apaixonado Por isso Cara é apaixonado E ai? É apaixonado e eu vim pela dor Porque falaram que em São Paulo não tinha amor Porque a rima é verdadeira Pra me chegar em São Paulo não foi abacaxi não Foi 3 anos trabalhando na feira Então me respeita que a rima é estudada E acordando as 4 horas da madrugada Tu não sabe da minha caminhada Porque eu vou rimando nessas bielas Todo esse perfil modinho Mas faz perfil na favela Vou te mostrar que é assim E eu não vou me vender Mas vou te mostrar que eu represento o meu legado Do Atri que longe Mais revoltado com o Cho esse aliado E ai? Barulho pra um só, certo? Tsubasa Uuuu Apache Uuuu Só pra confirmar Tsubasa Uuuu Apache Uuuu Tirei, vou no terceiro round parça Tirei pro paraíso pra ver o que começa, certo? 4-2-2-2-2 mano E ai? Tsubasa começa Atenção ao poeta, certo? Sabe o que eu faço é o verso mano Esse que é a essência de MC Fala de choice Pois foi na leste que eu conheci Andrade Cauê Por isso é o Rei Rubi Uuuu Cala sua boca mano O tempo que eu venho pra te matar No verso você nunca vem pra constar É tipo o perante hoje eu falo Moleque você é chacota Na feira eu grito hoje Pro Apache eu trouxe a derrota Então cala sua boca mano Pois no tempo você nunca vai rimar Por isso que eu venho aqui Sempre na batalha pra argumentar Aí não é derrota porque na trajetória Se tu não sabe lá no A que a minha ex era a vitória Aí vamos começando assim Porque tu quer até falar de Rubi O meu plano A é bater em MC feliz O meu plano B é o sucesso do plano A O meu plano C é não deixar tu rimar Porque tá muito fraco e não sabe argumentar Demorou que eu falo aqui é o verso moleque Cala a boca que eu vim pra improvisar Seu plano C é não deixar eu rimar Pois quando rima é pra te matar Cala sua boca pois você é um imbecil Por isso que fala da vitória Pois a sua ex era a vitória Pois a sua ex era a vitória Batalhou contra mim com essa derrota Porque aqui mamãe faz o ritual Pode matar a carne Mas nunca vai matar o espiritual Porque agora nós é competente Eu vou fazendo assim só pro poder da mente Demorou que eu falo aqui E o verso é sem matizagem Por isso que não mato o espiritual Hoje eu tô o terceiro Hokage Cala sua boca pois você não entende No verso eu não sou snob Sarutou que eu te mato Te corto é Tu acredita em anime Eu vou no argumento Porque aqui mano é só força do pensamento Aí mano se espanta Pare de ser animado E vai estudar mais um pouco de física quântica Física quântica Por isso que eu venho pra te matar Irmã eu venho pra elaborar Quando fala rima quântica Você não vai captar Sabe que é quântica Eu falo é tipo aqui ou além No verso é quântica Você tá errado igual a Stein Claro que não Porque eu não sou teoria Eu faço aqui na prática Pra te mostrar aqui a melodia Não é ácido Porque eu não sou sábio Eu não sou inteligente Eu só quero deixar de um legado É isso mesmo Barulho pra batalha com Minas Som fica certo Por ordem de rima Tsubasa Ah eu vou pedir de novo Tsubasa Uou Apache Uou Eu acho que mano Sem vontade Levanta a mão direto Mão Quem gostou das irmãs do Tsubasa A minha direita Um, dois, três, quatro Mão Quem gostou das irmãs do Apache Apache para a próxima fase Um, dois, três, quatro